Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cícero Alencar, que sou eu. Vamos tomar um cafezinho, hoje é domingo. Aceita, gente? Olha só, gente, hoje é um vlogzinho de domingo, muito rápido. E o objetivo desse vídeo de hoje é para agradecer. Agradecer por quê, Cícero? Agradecer por muitas coisas. Mas, principalmente, eu gostaria de agradecer a todos que se disponibilizaram, tiraram um tempinho para responder o vídeo do meu último vlog que eu fiz domingo passado, pedindo a opinião de vocês sobre a estrutura do meu canal. Lembram? Então, gente, foi um vídeo que superou as minhas expectativas. Não imaginei que um vlogzinho, que um vídeo que nem era de dicas, que nem era de passo a passo, tivesse tantas visualizações e tantos comentários. Eu confesso para vocês que eu cheguei a ficar emocionado mesmo, né? Com alguns comentários que deixaram no vídeo e também pela quantidade de visualizações. Isso só mostra, gente, que o que eu tenho feito no meu canal, graças a Deus, tem tido aprovação e tem caído no gosto dos meus seguidores. Lógico, foram 70 pessoas que se disponibilizaram a deixar seus comentários e a sua opinião no meu canal. Lógico, hoje eu estou com mais de 27 mil inscritos. Graças a Deus, tem crescido muito. E 70 pessoas é pouco? Não, não é pouco. Porque a gente tem que contar com as pessoas que se disponibilizaram. Se 70 pessoas se disponibilizaram, eu vou levar em consideração o que essas 70 pessoas quiseram expressar. Os demais, por algum motivo, não quiseram se manifestar. Não quiseram deixar. E aí cada um tem sua razão, né? Cada um tem seu motivo para não querer se expressar, para não querer escrever. Todos são muito importantes, tá? Então, assim, eu queria agradecer de coração. Foi unânime. Todas as pessoas que deixaram o comentário, deixaram registrado o quanto gostam do meu canal, o quanto gostam da estrutura. Mencionaram características que são muito peculiares do meu canal. Isso é muito bom. Porque eu não quero fazer uma cópia do canal de ninguém. Eu não quero ser mais um, né? Nesse ramo, seja de chinelos ou de YouTube. Eu quero deixar a minha história. Eu quero deixar a minha marca. A minha identidade. Eu acho que cada canal, né? Que hoje está no YouTube, ele tem uma característica. Ele tem uma identidade. E é importante que cada um ache a sua. Então, o meu canal, ele é diversificado. Ele tem diversos assuntos. Ele tem vários quadros. E aí, cada um de vocês vai se identificar com aquilo que foi importante para você. Que significar alguma coisa. Então, eu queria agradecer muito a todos que comentaram. Eu quero ler alguns comentários, tá? Alguns comentários que deixaram que... Que eu achei, assim, de profundo bom gosto. E também que me ajudaram muito, né? Me iluminaram muito. E até me emocionaram. Teve comentários que me emocionaram. Eu não vou mentir. Teve dois comentários que, inclusive, na hora eu chorei. Por que, Cícero, isso? Porque eu não imaginava que ia ter essa profundidade nos comentários. Então, queria para esse vídeo não ficar longo. Porque é só um vídeozinho de agradecimento. Eu quero ler os comentários que tem aqui, certo? Para vocês. Então, eu gostaria de ler alguns comentários, gente. De algumas pessoas que deixaram. E que esses comentários foram muito legais. E que me incentivaram mesmo a continuar o meu canal com essa estrutura. E até trazer novidades. Então, eu vou ler alguns. Não muitos, para que não fique cansativo. Eu gostaria de ler de todos. Mas não dá, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E a intenção é que seja um vídeo mais rápido. A Heloisa, tá? Ela deixou um comentário aqui. Heloisa Francisco, ela disse. Oi, meu lindo. Adoro seus vídeos, suas dicas, suas conversas. Acho ótimo você diversificar seu canal com novidades. Coisas diferentes de outros canais. Adoro tudo. Tudo que você fizer será muito bem-vindo. Heloisa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por esse seu comentário. Isso me incentiva a continuar. Outra pessoa que deixou aqui o comentário. Que eu achei muito bacana. Muito bacana mesmo. Foi da Terezinha Tourino. Terezinha Tourino sempre deixa comentários muito bacanas nos vídeos. A Terezinha diz assim. É claro que sendo o canal seu. Tens o direito de fazê-lo de forma que transmita o que de fato você tem a oferecer. Quem o segue é por identificar-se com as suas postagens. Nunca será unanimidade em todas as abordagens e temas. Cada seguidor irá assistir os vídeos do seu interesse. E assim você faz o que gosta e atinge um leque grande de seguidores. Sigo canais que nem sempre abro determinados vídeos. Um exemplo são os famosos de auto-ajuda. Onde as soluções dos problemas são apresentadas como receita de bolo. Você é talentoso. Siga com a sua identidade no canal e muito sucesso. Assista a sua história de vida. Terezinha Tourino, muito obrigado. Seu comentário é coeso. Seu comentário é muito sucinto. E eu realmente pensei muito no que você falou e realmente é isso. O meu canal é diversificado. Vai agradar algumas pessoas e outros não. E eu acho que isso é a característica do meu canal. Nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Isso é ilusão. Achar que vamos agradar a todos em qualquer coisa da nossa vida. Por isso eu sigo fazendo aquilo que o meu coração manda. E que eu acho que vai ser o melhor para os meus seguidores. Obrigado, viu Terezinha? Outro comentário também que tem aqui foi deixado pela Roseli Ubialli. Ela diz o seguinte. Tudo que você tem postado é de extremo bom gosto. Suas aulas de chinelo e as informações extras são de utilidade que poucos se preocupam em repassar. Seu canal está ótimo nesse formato. Parabéns e sucesso sempre. Roseli, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Realmente, informações extras são importantes além dos chinelos. É lógico que muita gente não se preocupa realmente com isso. Nem de repassar, nem também de compartilhar. Mas eu acho importante a gente também ir além dos chinelos ou ir além dos artesanatos. E por último, gente, eu gostaria de ler um comentário que me emocionou. Que me tirou algumas lágrimas. Porque eu achei muito bonito e muito fofo. É o comentário do J. Oliveira Oliveira. Eu acho que é um homem que diz assim. Caro amigo Cícero, é admirável sua singeleza e humildade ao pedir opiniões a nós, seus seguidores. Tanto decorar chinelos como experiências de vida são bem-vindas. Aprenderemos muito se soubermos dar valor a ambos os assuntos. A propósito, tenho 68 anos e estamos, minha esposa e eu, muito satisfeitos com seus ensinamentos e com a maneira que ensina. Já estamos vendendo nossos chinelinhos e melhorando nossa minguada aposentadoria. Abração. Seu J. Oliveira, muito obrigado. E a sua esposa também. Gente, veja só. 68 anos fazendo chinelo para vender, para complementar renda. E isso só me emociona e me motiva a continuar fazendo o meu trabalho. São essas experiências de vocês que me dão ânimo. Então, eu queria hoje, nesse vídeo, agradecer muito, muito mesmo a todos vocês. A todos os outros que deixaram seus comentários, eu vou responder hoje. E aqueles que eu li, foi realmente porque tinha um conteúdo que eu gostaria de compartilhar com todos aqui nesse vídeo. E os demais, muito obrigado. E eu vou responder. Eu quero deixar agora só um beijo no coração de vocês. Desejar que Deus abençoe a cada um. Que nunca desista dos seus sonhos. Continue com os propósitos. E que seja feito à vontade de Deus na sua vida. E se você gostou desse vídeo, você curte, você compartilha. Você, quem não se inscreveu, que está chegando agora, se inscreve no meu canal. E tem outros videozinhos aí, ó. Esse aqui e esse daqui. Tem esses outros dois vídeos também. Que pode ser, se você gostou desse, talvez você goste desses outros dois vídeos aí. Tá? E continue aqui comigo. Um ótimo domingo para você. Fique com Deus. E até o nosso próximo vlogzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.